Eu Cada vez que vi Você chegar Me fazer sorrir E me deixar Decida E dividir-se Nunca mais Mas Novamente estúpido Prover Desse doce Amarro Quando eu sei Cada volta Sua Que me faz Vir Todo meu orgulho Em sua mão Deslizar Se espatifar No chão Viu meu amor Tratado Assim Mas Basta Agora o que você Me fez Acabem com Acabem com essa droga De uma vez Não Não volte Nunca mais Pra mim Mais uma vez Aqui Aqui Olhando Tem o que Saber O que é Viver Sem 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 você Sem você Eu Eu Toda vez Toda vez que vi Você Voltar Eu Eu Pensei Que fosse Pra ficar Que Que mais uma vez Que mais uma vez Nunca mais Pra mim Mais uma vez Aqui Olhando Olhando As cicatrizes Desse amor Eu Vou ficar Aqui E sei Que Vou chorar A mesma Dor Se Você Me perguntar Se ainda É Se Eu Todo Meu amor Eu Sei Que Eu Certamente Vou Dizer Que Sim Mas Já Depois De tanta Solidão Do Vom Do Sim Do Lão Não Volte Nunca Mais Pra Mim Do Fundo Do Meu Coração Não Volte Nunca Mais Pra Mim Amém